Alô, você que acompanha meu trabalho, é o Emerson Brasa Music, sua emoção em primeiro lugar. Estou gravando no carro porque vai vender agora esse carro aqui, ó, sexta-feira, tampo em marupá, lateral e fundo em faia, rapaziada. Pestana 3.2, se liga no som pra você tá comprando hoje, ó. Som bem aberto, pesado o som, hein? Som grave, hein? Que é o som encorpado no cavalo que é esse aqui, ó, mano. Só me chamar, me liga pra você tá comprando. Única peça, depois eu tenho mais um desse aqui em oito cordas, valeu? Aguardo o seu retorno. Tchau.